A boca fala, o coração está cheio, simples assim. O que Deus precisa fazer nas nossas vidas? Trocar o coração. E ele está dizendo aqui, dar-vos-ei, coração novo, porém dentro de vós. Olhe os verbos, é ele que dá, é ele que põe, é ele que tira. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Quem faz isso é Deus, só ele pode fazer isso. E ele já o fez em Cristo Jesus. Jesus, sem a morte do velho homem, sem a troca de coração, não há novo nascimento. Não se iluda e não se engane. Mas eu já fui batizado, pastor Maurício. Batismo não tem poder de trocar coração e de tirar velho homem de dentro de ninguém. Que isso? Como assim que o batismo das águas não salva? Não salva. O batismo que salva é o batismo da nossa atração, morte e ressurreição com Cristo na cruz do Calvário.